Era uma vez o avúnio com a melhor média de entrada na Universidade de Coimbra no ano ativo 2020-2021. O Diogo Nolasco é um rapaz de 27 anos, com algumas limitações, mas também com algumas, espero eu, qualidades. Enfim, é uma pessoa como as outras todas. Diogo ingressa no curso de História, aquela que foi sempre a sua paixão. Eu não planeei entrar com uma média tão boa, depois de ter sofrido vários preconceitos na escola, depois de me terem chamado vários nomes, depois de ter desistido, basicamente, durante algum tempo da escola e só alguns anos mais tarde ter feito este percurso que acabei de escrever de forma sumária há bocadinho. Não estava à espera de ter uma média tão boa, nem planeei nada do género. No Ascres escolhe Coimbra como cidade para o seu percurso académico, não só para seguir os espaços dos seus familiares, mas também pelo caráter histórico de você. Sempre gostei de História, sempre foi algo que me fascinou e não me imaginava noutro curso. A minha ideia era mesmo focar um bocadinho na investigação, investigar as temáticas de que gosto, de que quero explorar na História. O aluno apresenta a sua condição, não como algo negativo, mas como um desafio que deve servir de exemplo a todas as pessoas. Esta é uma universidade que transpira toda ela muita história, talvez o momento mais marcante que eu tive quando cheguei aqui à FLUC, tenha sido mesmo estar perante as estátuas, aquelas estátuas ali fora. Eu tenho gostado da vida académica, acho que me tenho integrado bem, por vezes tenho alguma dificuldade em participar em algumas coisas devido às minhas limitações. Apesar de alguns inconvenientes com que se deparou, considera ter sido bem acolhido por todos. Eu tenho autismo nível 1, aquilo que ainda muitas pessoas ainda designam por síndrome de Asperger's. De facto há tanta falta de apoio, tanta falta na nossa sociedade de incentivo realmente à diferença, à dificuldade. Uma falta de percepção de que a dificuldade também pode significar fortalecimento, talento. Diogo sente orgulho por ter ultrapassado as dificuldades e ter atingido uma das melhores médias alcançadas da Universidade de Coimbra. Eu sou muito boa como as outras, com as suas qualidades e com os seus defeitos, que contra tudo e contra todos, com muita ajuda de quem acreditou em mim, mas também contra muitos obstáculos, conseguiu ter de facto a melhor nota, sem esperar que isso acontecesse. Quero continuar em busca dos meus sonhos, é isso. Diogo Nolasco anseia os próximos capítulos da sua vida, para poder continuar a escrever a sua própria história.